Arriba show Arriba show Você tá doido Agora ela Organizadora das paradas aí Dona Nélcia Vamos ver ela, Dona Nélcia Sendo que cada competidor Tem direito de jogar duas bolas Fez um ponto garota Arriba show na jogada Equivalendo a quatro pontos Cada meu amigo Finalizando Boa bola do Arriba show Deu ruim Deu ruim Dona Thelma na jogada Boa bola Opa, pegou a bola Opa, fez o ponto Fez o ponto Garota Vermelha, Dona Nélcia Errou, Dona Nélcia Deu ruim, Dona Nélcia Agora, Dona Negra A mulher que não joga curta Desceu o cipó, hein Desceu o cipó, hein Deu ruim, deu ruim Vamos ver ela Dona Laíde, hein Eu disse Dona Laíde, hein Essa é a bola, garota Essa é a bola Tá lá Tá lá Tá lá Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite